Olá, missioneiros impossíveis! Olá, missionárias impossíveis! Eu sou Otávio Cruz, esse aqui é o Super 8 e hoje... Chega aos cinemas o 1, 2, 3, 4, 5, sexto episódio de uma franquia de ação e espionagem que parece estar ficando melhor a cada filme. Mas será que a missão da vez é tão impossível como o nome sugere? Bom, é pra isso que eu tô aqui, né? Então, simbora! Se a missão é impossível porque eles tentam realizar, se mil são impossível, pode ser 999? Como pode ser possível impossibilitar uma impossibilidade impossível? Tudo isso e muito mais! Ethan Hunt aceita uma nova missão que se autodestrói em 5 segundos. Ele precisa interceptar 3 bolas de plutônio roubadas pra evitar que elas caiam nas mãos de radicais que têm obsessão em destruir a cacimba toda. Mas a cada passo que Hunt e sua equipe dão, mais destrambelhamentos acontecem e a missão se torna cada vez mais impossível, como se existisse níveis de impossibilidade. Bom, no caso dessa franquia, existe. Quando o primeiro filme de Brian De Palma estreou em 1996, ele era, sobretudo, uma obra de espionagem cheio de quebra-cabeças e reviravoltas e bem centrado no personagem do Ethan Hunt. Em 2000, John Woo apresentou uma ideia de como a série poderia se beneficiar se investisse mais na ação. Mas Missão Impossível 2 pesou a mão no exagero, quase transformou o herói num super-herói e o roteiro carecia muito de coesão. Já Missão Impossível 3 decidiu investir mais na psique do protagonista e a trama foi construída em torno de sua humanização. No entanto, o filme de JJ Abraão talvez seja o mais anêmico e esquecível da franquia. Faltou brilho, faltou aquele tchananã que o tornasse mais marcante. E assim, em 2011, o filme de Brad Bird escolheu se concentrar no trabalho em equipe e, finalmente, o equilíbrio começou a se estabelecer. Eu tenho um carinho muito especial por Missão Impossível 4. Não digo que seja o melhor da franquia, mas sem dúvida foi o que mais me divertiu desde o primeiro. Pelo menos, até então. A partir daí, o cineasta Christopher McQuarrie catou a essência da série, percebeu os acertos de cada episódio e, como o caminho aberto no filme anterior era promissor e, assumindo tanto roteiro quanto direção, apresentou um Missão Impossível de espionagem com bastante ação sem ser galhofa e que valoriza tanto os dramas do Ethan Hunt quanto o trabalho em equipe. Mas agora, em 2018, ele potencializa a fórmula e traz um episódio talvez até mais redondinho e divertido que o anterior, ou que os anteriores. Se Missão Impossível e o efeito Fallout tem algum problema, este seria que, depois de tantos filmes, ficou meio que difícil de escapar da previsibilidade. Dentro da previsibilidade, o filme consegue brincar com possibilidades, jogando a nossa expectativa pra lá e pra cá, o que distrai o nosso previsômetro. As várias idas e vindas na trama também nos ajudam a desviar o pensamento daquilo que a gente pode antecipar com mais facilidade. E é impressionante que, mesmo a gente sabendo como tudo vai se desenrolar, o filme tem personalidade e consegue nos entreter. Essas idas e vindas podem até deixar a gente meio perdido, mas não se assuste. Isso acontece de forma proposital e controlada. Quando isso acontece, nas mãos de um diretor sem perspicácia, sem aquele toque de mestre, fica a sensação de que foi o roteiro que se perdeu nas próprias enroladas, o que pode comprometer o nosso divertimento. Só que isso não acontece aqui. O filme se enrola com consciência e se desenrola com maestria. Tudo que fica confuso à primeira vista é bem trabalhado mais à frente, pois, olha só que curioso, Missão Impossível efeito Fallout tem um correto uso de diálogos expositivos. Pelo menos, ao meu ver. Pra quem ainda não sabe, diálogos expositivos acontecem quando os personagens têm conversas explicadinhas demais que eles não teriam, ou por serem óbvias, ou porque eles já sabem o que tá sendo conversado. Em vez de mostrar ou apresentar de uma forma mais sofisticada, mais sutil, o roteiro fala. Por via de regra, isso é um recurso pobre. Mas, em filmes com intrigas muito entrelaçadas, a exposição pode ser uma grande aliada, se usada com inteligência. E como seria isso? Deixando naturais as explicações entre os personagens. Isto é, colocando o personagem que sabe e explicando pra outro personagem que, de fato, precisa dessa informação. Colocá-los debatendo possibilidades. Colocar alguém dando a informação falsa e sendo desmentido depois. E Missão Impossível 6 sabe brincar muito bem com esse didatismo da explicação. Como, por exemplo, através de um certo jogo de intrigas pra descobrir eventuais traíras. Não parece nenhum mistério que eu gostei muito desse filme, né? E quem diria, sexto episódio da franquia que mostrou que ainda tem muito a render. Assim como a sua maior estrela, Tom Cruise. Tá certo que o homem anda pouco ambicioso na escolha e na composição de personagens mais densos. Eu não vou mentir que eu acho ele um ator muito bom e que sinto falta de atuações como em... Nascido em 4 de julho, Jerry Maguire, Magnolia, questão de honra. Mas é o que me dane. Porque aqui o cara entrega tudo que precisa e mais um pouco. Até porque quando o assunto é vigor e fisicalidade, não tem como se queixar uma vírgula do cumpade. 56 anos e tá correndo que nem um moleque. Porque, claro, não podia faltar a cena dele correndo como quem precisa chegar logo ao banheiro, senão vai rolar um estrago na calça nova. E seu personagem aqui tá até mais humano. Só vê que no meio dos corre-corre dele, ao se estrumbicar todo, ele levanta mancando. Proposital ou de improviso porque de fato ele se lascou todo, não importa. Importa que foi uma ótima sacada terem deixado isso no filme. Os demais integrantes do time transbordam simpatia e carisma. Vin Grimes é um fofo que dá vontade de tomar como amigo porque ele imprime grande fidelidade e sinceridade. Simon Pegg continua divertindo com seu personagem com pouca experiência de campo, mas sem cair naquele clichê do covarde. E quem também merece destaque é Rebecca Ferguson, com sua agente que consegue intrigar e atrair nossa atenção com seu ar misterioso. E Henry Cavill, bom, é lindo, sarado, tem presença. Otávio, você é gay? Precisa ser gay pra admitir a beleza alheia, principalmente desse camarada que é realmente bonito pra porra? Enfim, ele é tudo isso, mas eu acho ele meio canastrão. Na cena em que ele dá uma despirocada com a secretária lá, meu rosto não conseguiu evitar dar uma leve tossida. Pra ser justo, eu acho que eu tô sendo precipitado, então eu vou esperar um pouco mais pra afirmar isso categoricamente. E eu devo dizer que a presença dele no filme funciona muito. Ele se encaixa direitinho na trama e ele se encaixa direitinho na química já estabelecida entre os outros personagens. Sobre a história, bom, apesar de ser o sexto filme, os realizadores conseguiram trazer algo novo pra contar. Além da capacidade estratégica dos heróis, essa nova missão explora muito mais o talento na improvisação. Mesmo que a invasão surrateira estratégica tenha se tornado uma marca na série, eu fico feliz por terem se desapegado disso. O que dá um novo ar, pega a gente de surpresa e nos leva por caminhos menos explorados. Ao menos dentro da série. Até porque essa nova trama claramente nem precisou aderir a essa marca específica. Seja pra entregar uma história divertida e coesa, porque há toda uma cadeia bem desenhadinha de acontecimentos bem ligadinhos. Inclusive nos arcos que se entrelaçam. Ou seja, pra se enquadrar no universo Missão Impossível. Porque vários elementos da franquia são usados. Este episódio consegue se ligar aos outros filmes diretamente ou através de referências como a cena da montanha que nos lembra aquela introdução de Missão Impossível 2. Outra coisa, mesmo sendo um filme de duas horas e meia, Missão Impossível 6 não para. Tá sempre lá pra cima e dificilmente nos perde. A trilha ajuda muito nisso, não apenas preenchendo de forma mais densa do que o de hábito, mas nos entusiasmando com o uso certeiro do tema clássico sob uma nova roupagem. E principalmente por saber a hora certa de entrar e o que pretende alcançar quando entra. Permitindo também que o silêncio domine, mesmo em sequências de ação frenéticas. Quando a maioria dos cineastas ficariam coçando pra meter aquela música heróica que não para nunca. E é assim que chegamos na direção do Christopher McQuarrie. Que tá a repetaculavelmente maravilhante Heimblad Plinders. O cara intercala muito bem planos longos com cortes mais frenéticos sem perder o domínio ou a coerência narrativa. Os planos mais longos deixam a gente mais próximo dos personagens ou nos envolvem na apreensão. Quando passa a cortar mais, ele tem estilo, usando planos maneiros e elegantes. E suas sequências de ação jamais parecem confusas ao nosso olhar. Isso sem perder o eletrizamento. Eletrização. Eletrizantidade. O substantivo referente é eletrizante. E Missão Impossível 6 é também um exemplo de como cenas de porradaria devem ser e não para por aí. Porque as perseguições são igualmente inspiradas. A condução do homem ainda dosa um humor numa medida tão ceteira que não senhora. Acerta como comédia, pois entra inesperadamente. Geralmente misturando humor de constrangimento e de situação. Além de acertar no contexto da proposta, pois esses momentos entram pontualmente. e em brechas perfeitas para não atrapalhar a credibilidade e o peso dramático do que está sendo apresentado. Que filmaço é Missão Impossível e efeito Fallout? Seja lá o que se possa esperar de um sexto episódio de uma franquia chamada Missão Impossível. O que entregam aqui é tudo que há de bônus de mais filmes e mais um pouco. Que filmaço. E esta cá é minha reação ao filme. E você aí, hein? Concorda comigo ou discorda de amigo? Deixa aí nos comentários. Galerinha, eu queria agradecer ao Thiago Sandberg do canal Clube do Pop. E também aos meus amigos do Bom de Raiz. Com quem eu tive um bate-papo maneiríssimo na saída da cabine. E acabaram me servindo de inspiração para algumas ideias presentes neste vídeo. Acho que se algumas percepções minhas vieram desse bate-papo, nada mais justo agradecer a essa galera, né? Eu também queria que vocês deixassem aí embaixo qual o seu melhor filme da franquia. Tô curioso pra saber. Já podem contar esse sexto, tá? Eu tô na dúvida entre o primeiro, o quarto e esse. É... é difícil. Eu não consigo me decidir. Gostou desse videozinho maroto? Deixa o seu like aí. E se interessou pelo canal, confere outros vídeos. E aí, se você gostar, você fica, né? Lembrando que ao chegarem um milhão de inscritos, eu vou começar a fazer vídeos críticas de filmes menos recentes. Se você quer que esse dia chegue logo, é só convidar quem você sabe que ama cinema pra se juntar o nosso time do Super 8. Então é isso. Mais um Super 8. Tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Tchau, cazinho. Corre, maluco. Corre.